Olá, eu sou Mônica Picavea e você é a facilitadora de vocês desse módulo Criando Grupos Efetivos. Essa é uma das questões mais importantes quando a gente fala de um grupo de transição. Como você cria e mantém um grupo efetivo para fazer as transformações que você precisa no seu território? Vamos imaginar que por várias vezes nós criamos grupos para atividades, para questões importantes que a gente precisa fazer, até trabalhos voluntários. E muitas vezes esses grupos não se mantêm. Por que será que eles não se mantêm? Então, a gente estudou, eu trabalho com grupos há bastante tempo, que a gente estudou que há 40 anos existem grupos efetivos e que tem algumas coisas que eles aprenderam ao longo desses anos e que podem ajudar a gente a fazer esses grupos prosperarem. Entre elas existe criar uma visão clara de mundo, criar formas de governança que façam sentido, estar sempre aprendendo. Esses são alguns dos temas que nós vamos trabalhar nessa aula. Espero vocês!